O que era para ser um dia de aula virou protesto em frente ao Colégio Estadual Jesus Conceição em Aparecida de Goiânia. Os alunos do Ensino de Educação de Jovens e Adultos, EJA, estão sem estudar desde o início da semana. Eles foram surpreendidos com a informação que o colégio suspendeu as aulas do projeto. É uma decepção, né? Que a gente quer estudar e infelizmente a gente não pode. Porque a gente chega na sala de aula e manda todos ir embora e fala que hoje é cancelado. Para poder fazer uma aula online que nem todos conseguem fazer. Muitas pessoas idosas não conseguem mexer no computador, às vezes precisa tirar uma dúvida com o professor em sala e não consegue. Segundo os alunos, eles foram informados pela direção que serão transferidos para outras duas escolas. Um no Jardim Buriti e uma outra no setor Garavelo. Só que aí veio uma outra surpresa. As aulas não serão presenciais, serão online. O que pegou, inclusive, você, né, Luciano? Você não sabe o que fazer porque não tem domínio com o computador e depende das aulas presenciais para aprender melhor, né? Justamente. Eu não sei mexer no computador, mal sei mexer no celular e eu não sei como é que vai ser de agora para frente. Porque eu estou encostado pela Previdência Social e eles encaminharam eu para a escola para estudar. E estou estudando, estava estudando, né? Agora fomos informados que não vai ter mais aula presencial para a gente, só online. Robin Wilson tem 46 anos e precisou abandonar o estudo quando era jovem para trabalhar. Com o apoio da família, há dois anos, decidiu voltar às salas de aula para concluir, pelo menos, o ensino fundamental. Agora, o encarregado de limpeza não sabe se vai terminar os estudos. Eu falava para a minha esposa que eu não ia desistir, não. Ia continuar até concluir meus estudos mesmo. Então, assim, eu fiquei muito triste, né, de saber essa notícia. Jonas explica que a empresa onde trabalha cobra dos funcionários que eles terminem os estudos. Com a suspensão das aulas, ele se mostra bastante preocupado. A gente depende do estudo para a gente conseguir trabalhar, né? Eu mesmo, para conseguir me manter no meu serviço, eu preciso estar estudando. E se eu parar de estudar, eu não sei o que vai acontecer, se eu vou ser demitido ou coisa parecida. Procuramos a coordenadora regional de educação de Aparecida de Goiânia. Núbia Gomes disse que houve uma falha de comunicação com os alunos e que eles permanecem no colégio até o fim do ano. Esse ano vai continuar presencial, primeiro, segundo, terceiro semestre, terceira etapa. Nessa escola? Todas as escolas que já tem. Todas as escolas, não só nessa escola. Mas a partir do ano que vem, todos os alunos do projeto de educação de jovens e adultos, cursando o ensino médio, passarão a ser atendidos pelo projeto Ejatec, com 20% de aulas presenciais e 80% online. Tem quatro professores para fazer o atendimento, um de cada área de conhecimento. Ele pode conversar pelo grupo, que eles têm um grupo também, tirar dúvidas pelo grupo. Ele pode assistir os conteúdos, fórum, tem a plataforma Ava, onde ele pode entrar e acessar e ver todo o conteúdo que foi preparado para a série dele. E que tiver dúvida, ele pode vir aqui o dia que ele quiser, o horário de aula normal, tirar dúvida dele. O Ejatec já foi implantado no Colégio Estadual Joaquim Ricardo. As diaristas Sione e Simone são alunas do projeto e estão satisfeitas com o resultado. A partir do momento que eu conheci o Ejatec, para mim, me deixou mais firme, mais forte. Me fez eu acreditar que eu posso terminar meus estudos, fazer uma faculdade. E eu quero dizer para as pessoas que ainda não conhecem o Ejatec, que procurem a escola, ou o Joaquim Ricardo, ou outros polos que possam ter o Ejatec, que funciona de verdade. O Ejatec proporcionou, eu concluí os meus estudos para poder fazer um curso superior e cuidar dos meus filhos.